Galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui pra testar códigos do Murder Mystery junto com vocês, exatamente pra gente conseguir muitas facas novas. E bom, pessoal, antes do vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e, enfim, né, gente, é isso. Me segue no Instagram também, compra o meu cabelo no Roblox, curte a minha foto no Instagram, comenta e é isso aí, segue também no outro canal. E, bom, gente, agora sim, vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, eu pesquisei códigos no Murder Mystery e eu achei esse site aqui chamado watchpack.ru e aqui fala Murder Mystery 2 códigos para novembro e a gente está em novembro, né, então, assim, aqui fala que são códigos válidos, então eu espero que realmente eles sejam válidos. Bom, eu entrei aqui no site e daí aqui fala, né, códigos válidos para Murder Mystery 2 em novembro e são os códigos atuais, então é pra esses códigos aqui funcionarem e eu vou estar testando ele com vocês. Como uma ótima, né, fã de Murder Mystery que eu sou. Então a gente vai estar testando aqui tudo junto. Bom, pessoal, o primeiro que eu vou pegar, a primeira que eu vou testar, né, vai ser esse daqui, ó, S1L, que é uma faca de presente dos desenvolvedores. Então, pra ser mais fácil, eu vou copiar isso daqui, pronto, dei um, é, Ctrl C e aí a gente vai vir aqui no Murder, vamos ver, vamos vir aqui em inventário e vamos colocar aqui o código. Aqui, S1L e a gente tem que apertar em resgatar. Calma, gente, ó, S1L, vamos ver, resgatar, resgatar. Ahn, ué, gente, não tá dando certo, será que tá certo isso? Ó, é aqui, não é? Estação de construção. Gente, não tá indo, apareceu que tá inspirado esse código, não acredito nisso, tá inspirado. Enfim, pessoal, então agora eu vou pegar outro código e vamos ver, né. Bom, pessoal, o outro código aqui é esse daqui, ó, Combate, que é um 4 e um 2, né, se escreve C-O-M-B-4-T-2 e aparece resgatar. Tá, então vamos ver se ele realmente resgata aí. Tá inspirado também? Não acredito, não, 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 peraí, gente, não, 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 tô muito triste. Então, eu vou sentar aqui, gente, no site diz que não tá, que não tá inspirado os códigos, que são pra novembro. Nossa, eu não creio nisso, não creio nisso. Calma aí, pessoal, eu vou sentar aqui pra gente testar os mais códigos, né. Deixa eu ficar, eita, pera, tá, aqui, ó. Por que que não dá pra sentar aqui? Ai, desisto, não dá pra ficar ali, não. Eu vou ficar aqui, então, do lado da abóbora, né, gente. Caramba, nem do lado da abóbora dá pra ficar? Ai, não, gente, isso pra mim já é demais. Aí, pronto, tá, então eu vou pegar outro código, já que o combate não deu certo. Bom, pessoal, o próximo código é esse daqui, ó, Prismi, que é P-R-1-S-M. P-R-1-S-M. Vamos ver. Resgatar. Ai, isso aqui não dá pra resgatar, pessoal. É, não tá dando pra resgatar. Vamos ver outro. Bom, o próximo é esse daqui, Alex, que ao invés do E é um 3. Então, aqui aparece pra resgatar. É E3. 3, 2, 1 e... Respirado. Mordor Mister, por que você faz essas coisas comigo? Fala sério. Bom, pessoal, tudo bem. Peguei outro código, vamos ver. Esse aqui agora é car, 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 não sei como pronuncia isso, que é C-0-R-L, car. Vamos ver. Resgatar. Não dá pra resgatar esse daqui também. É, não tá dando pra resgatar esses códigos aqui, não, gente, isso aqui é mentira. Bom, pessoal, agora eu vou testar esse daqui, que é SK-0-0-L, então vamos ver. E 3, 2, 1 e resgatar. Mentira que não dá. É, como que era? SK-0-0-L. SK-0-0-L. Gente, não dá pra resgatar também, não. Bom, gente, vamos lá, então. Eu vou colocar aqui o novo código, que é N3ON, que é NEON. Então, vamos lá, ó. Aparece pra quem é a opção de resgatar, né? Ficou azulzinho. Os que ficam sim, eu acho que não tem como resgatar. Não sei. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Respirado. Cara, não acredito nisso. Ah, não, gente, que raiva. Gente, eu vou tentar mais uma vez o último código, que é DENIS. O outro era Alex, agora é DENIS. Nossa, agora é DENIS. Ó, gente. É D3NIS. Vamos ver, então. Aparece a opção de resgatar. E 3, 2, 1 e... Esperado. Ah, não. Murder Mystery, fala sério. Gente, eu acho que todos os códigos estão inspirados. Então, eu não tenho por que eu ficar aqui, entendeu? Mostrando todos eles, sendo que nenhum dá pra pegar mais. Gente, o efeito se mexe? Tipo, olha. Ele, tipo, meio que dá uma tremidinha, assim. Vocês estão percebendo isso? Ou eu tô ficando doida? Enfim, pessoal. Não compensa eu ficar aqui mostrando pra vocês todos os códigos, sendo que nenhum tá dando certo, pelo visto. E, gente, eu tentei muitos códigos aqui, como vocês viram. Mas, realmente, nenhum tá pegando. Nenhum tá dando certo. Então, eu vou deixar nesse vídeo por aqui. É uma pena que nenhum código tenha dado certo. Por mais que no site falava que todos eles estavam, tipo, bons pra novembro, né? Que dava pra usar, a gente tá em novembro. Então, né, gente. O site me enganou. É mentira. Não tá dando certo, não. Bom, gente. Eu vou ficar mais júlia nesse negócio de código no Murder Mystery. Porque toda vez sempre aparece algum. E esse vídeo foi mais curtinho. Porque eu realmente queria testar códigos. Porque eu sempre vi o pessoal falando, tipo, ah, código no Murder Mystery e tal. Eu sempre vi aqui também um negocinho de código. E eu nunca testava. Então, eu resolvi procurar alguns códigos na internet. Pra gente testar junto. Mas não deu certo nenhum, como vocês viram, né? Bom, pessoal. É uma pena. Mas, quando sair código novo, por favor, me avisem. Que eu vou sair correndo pra gravar pra vocês. E eu também vou ficar mais de olho agora. Também, quando sair código novo, eu sei a primeira a postar vídeo. E aí, vocês já vão estar sabendo. E aí, é isso, né? Mas, bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like no meu canal. A gente vai se preparar em nenhum vídeo. E é isso. Beijinhos e fui!